caminhada conosco, nunca fez política na vida e nunca se imaginou ser a primeira dama do município. Então, ela está aqui com muita coragem, com muita vontade, a Diane colocou algumas características, as duas deram liga, a soma deu certo das duas, as duas estão atacadas, as duas serão boas representantes, em frente de todo o trabalho com as mulheres. Com vocês então, a dona Claudete. Boa tarde a todas. Para quem não me conhece, sou a Claudete, esposa do seu mineiro, da farmácia. E durante esses oito anos, eu tenho acompanhado o trabalho da nossa primeira dama, Diane, e sua equipe, os clubes de mães, terceira idade e os trabalhos sociais. Por isso, estou tremendo, gente. Por isso, peço o apoio de vocês para que eu e a Águia da Juntas possamos dar continuidade a esse benefício de trabalho, da nossa primeira dama, de todos os clubes de mães. Gente, enfim, tudo que a Diane mostrou, que passou aí no telão, eu vou dar continuidade, com a ajuda de todas vocês. Como ela diz, ela é a filhinha, eu também vou ser, quero ser a filha de vocês da terceira idade. E fazer muito pelo apoio, como todos fizeram, o nosso prefeito, o Evandro. Enfim, é uma família, que a gente está aqui há 27 anos, para 28, e a gente conhece muita gente aqui, sempre fez o bem e quer continuar retribuindo. Então, gente, eu vou encerrar, porque senão o microfone vai cair no chão, porque está tremendo. Obrigada a todos, e tenham uma boa tarde aqui junto com vocês. Obrigada. 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 Obrigada.